Fala galerinha, professor Rigao falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2013, segunda aplicação. Ao realizar uma compra em uma loja de departamentos, o cliente tem direito de participar de um jogo de dardo, no qual de acordo com a região do alvo acertada, ele pode ganhar um ou mais prêmios. Caso o cliente acerte fora de todos os quatro círculos, ele terá o direito de repetir a jogada, até que acerte uma região que dê direito de ganhar pelo menos um prêmio. O alvo é o apresentado na figura. Ao acertar uma das regiões do alvo, ele terá direito aos prêmios indicados nessa região. Há ainda o prêmio extra caso o cliente acerte o dardo no quadrado ABCD. João Maurício fez uma compra nessa loja e teve o direito de jogar o dardo. A quantidade de prêmios que João Maurício tem a menor probabilidade de ganhar, sabendo que ele jogou o dardo aleatoriamente, é exatamente. Veja, então qual vai ser a ideia aí? Qual vai ser a ideia? Eu vou pintar as regiões aqui para ficar mais interessante a ideia. Se ele acertar essa região aqui, ele vai ganhar só a torradeira. Se ele acertar essa região aqui, ele vai ganhar só o liquidificador. Se ele acertar essa região aqui, ele vai ganhar somente a cafeteira. Se ele acertar essa região aqui, ele vai ganhar somente a batedeira. Então, essas regiões aí, que eu pintei em vermelho, são as regiões que ele vai ganhar um único prêmio. Exatamente um prêmio. Aí, bora mais. Se ele acertar essa região aqui, ele vai ganhar o liquidificador e a batedeira. Se ele acertar essa região aqui, ele vai ganhar a cafeteira e a batedeira. Se ele acertar essa região aqui, ele vai ganhar a torradeira e a cafeteira. Então, essas regiões que eu pintei em azul, são as regiões que ele vai ganhar, opa, dois prêmios. Dois prêmios. Beleza. Aí, se ele acertar essa regiãozinha aqui, ele vai ganhar a torradeira, o liquidificador e a cafeteira. Se ele acertar essa regiãozinha aqui, ele vai ganhar o liquidificador, a batedeira e a torradeira. Se ele acertar essa regiãozinha aqui, ele vai ganhar a batedeira, o liquidificador e a cafeteira. E se ele acertar essa região aqui, ele vai ganhar a cafeteira, a batedeira e a torradeira. Então, três seria essa regiãozinha aqui. Essas regiões que eu pintei aqui em laranja. Aí, se ele acertar o quadrado do meio, que é o quadrado ABCD, ele vai ganhar, além de ganhar todos os prêmios, ele ainda vai ganhar um prêmio extra, né? Então, ele vai ganhar cinco prêmios nessa região. Aí, para que ele ganhe só quatro prêmios, ele tem que acertar nesses pedacinhos aqui, que são as menores áreas. Porque esse pedaço aqui, vou tentar ampliar ele aqui, você tem uma região curva e uma região reta. Então, esse pedaço aqui, é exatamente o espaço entre a região curva e a região reta. Então, é um espaço bem pequenininho, né? De cada um deles. Então, a maior dificuldade é ele acertar exatamente aí. Então, a probabilidade, a que ele tem menor probabilidade de ganhar, é ele ganhar quatro prêmios exatamente. Beleza? Beleza? Então, gabarito aí, letra B de bola. Ok? Uma questão bem interessante sobre probabilidade, envolvendo também uma ideia geométrica. Essa foi mais uma questão do nosso quadro AXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.